Abertura 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 E a primeira mãe vai te cumprir Eu tinha que ser meu E a roda de você ainda não ouviar O que é isso? E a brincadeira será que eu falo A minha mãe não me engano A minha mãe não me engano A minha mãe não me engano Só se você é Maria Ano Sempre é divesto A minha mãe não me engano A minha carne é prata e mostra se você não me matando A minha carne é prata e mostra se você não me matando Se a minha carne é prata e mostra se você não me matando Se a minha carne é prata e mostra se você não me matando Se a minha carne é prata e mostra se você não me matando A minha carne é prata e mostra se você não me matando Se a minha carne é prata e mostra se você não me matando Se a minha carne é prata e mostra se você não me matando Se a minha carne é prata e mostra se você não me matando Amém.